Oi, oi! Eu sou a Laura Kuczynski e esse é mais um vídeo do meu canal Blush Batom e Blá 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 Blá. Se você tá chegando aqui agora, seja muito, muito bem-vindo. Espero que goste dos vídeos. E hoje eu trouxe essa maquiagem poderosa, com brilho, com glitter, com delineado, com pretinho, com tudo que a gente gosta. Espero que vocês gostem. Tcharam! Começou a esquisitice. É muito esquisito isso, né, gente? De ter uma parte maquiada a outra, não. Mas vamos lá. Eu vou começar preparando a pálpebra com esse pó da Payot. É um pó translúcido, sem cor, sem nada. Assim é bem mais fácil de esfumar depois, sabe? Se você tem dificuldade pra esfumar, isso pode te ajudar. Um prep and prime, uma coisa assim. Um pó bem fininho. Eu vou usar basicamente a Naked 3, tá? Que são os tons rosados. Eu vou usar esse tom aqui, que é um rosa opaco. E eu vou passar meio que em toda a pálpebra, mas principalmente canto externo e côncavo. Tô fazendo isso pra fazer uma caminha, sabe? Pra não ir direto com a sombra escura. Pra maquiagem ter umas nuances. Esse tom, que é um rosa mais brilhante. E aí eu já venho com o pincel de esfumar. E esfumo isso daqui. Isso já vai facilitar bastante na hora de vir com a sombra marrom e preta. Eu vou vir com a Factory, que é aquela outra sombra marrom, mais escura, cintilante. E vou começar a fazer esse côncavo. E o canto externo. Vou trazer aqui pra baixo. E vou pra Black Heart, que não é preta. É marrom, bem brilhosa. E aí eu vou trazer essa sombra aqui, ó. Vou fazer marcadinho o côncavo. Se você é iniciante em maquiagem, sempre vai com calma. Pega na ponta do pincel e vai carimbando assim, ó. Onde afunda, tá vendo? Nessa dobrinha. E eu vou fazer até o canto interno. Bem marcadinho. E aí eu vou vir com a sombra preta, que não tem nessa paleta. Então eu peguei uma paleta da Payot, que tem uma sombra preta. Aliás, essa paleta é maravilhosa. Eu estou louca pra fazer uma maquiagem só com ela. E eu vou fazer aqui o cantinho interno. Aliás, esse externo. E também vou trazer aqui, porque eu quero escurecer bem esse côncavo. Afundar bem. Sempre volto pro pincel desfumar. E faço, pegando bem na ponta do pincel, movimentos de vai e vem. Meio que subindo em direção à sobrancelha. Cuidado pra não subir muito. Tem que ficar uma faixinha antes da sobrancelha. E eu também puxo um pouco aqui, sabe? Pra fazer uma pontinha, que depois eu vou arrumar com a base. Vou pegar mais sombra preta. Escurecer aqui esse cantinho. Gente, quando a gente acha que já tá bom de esfumar, a gente tem que esfumar mais. Só pra vocês saberem como é que funciona a maquiagem. Aí, eu vou vir com aquela que é mais alaranjada. Chama Trick. Com o dedinho mesmo. E vou aplicar aqui na pálpebra. Pra fazer uma base pro glitter que vem depois. Que às vezes cai um pouco. Ou mesmo, se você não quer glitter, você pode fazer até aqui a maquiagem. Sim. Até aqui que eu digo é. Daqui você vai pro restante, entende? Você não precisa pôr o glitter se não quiser, ou se não tiver. Ou se acha que é muito. Lembrando que todas as maquiagens que eu ensino aqui no canal, você pode adaptar. Então, às vezes, é uma coisa de dia, você não quer tanto glitter. Você pode não pôr o glitter. Ou você pode fazer a maquiagem toda opaca. Aí, eu faço assim pra misturar uma coisa na outra. Eu vou pegar um pincel bem fininho. E vou fazer aqui embaixo com aquele marrom mais escurão. Bem rente. Auxílios. E vou pegar aquele primeiro tom, que era o mais opaco, lembra? Era um rosa, meio marrom, opaco. E vou esfumar isso aqui, ó. Agora, gente, eu vou pegar um pincel bem pequenininho e eu vou aplicar esse primer de sombra, né? E um fixador de glitter da Dylos. E eu vou aplicar apenas onde eu quero que o glitter pare. Que é do canto interno, e eu vou dando batidinhas. Até, assim, faltando um quarto da pálpebra. Eu vou deixar um quarto só. Só o cantinho externo, sem. E também eu só vou subir até aquela dobrinha do olho. Porque ele vai fazer o glitter grudar. E onde não tem, eu não vou passar, né? E com o mesmo pincel, eu vou usar o glitter. Hoje eu tô usando esse aqui da Vult. Cor 03. Da Vult, tá? E aí eu vou aplicar assim. Mesmo com a colinha, vai cair um pouco. Depois a gente tira, não se preocupem. E quando vai chegando aqui, no lugar que não é pra ter glitter, eu vou fazendo mais espaçado, sabe? Arrasta um pouco pra fazer uma transição legal. Volta com o pincelzinho de esfumar. E eu vou esfumar isso aqui. Pouquinho, sem encostar muito no glitter, pra não fazer caca. Mas, pra uma sombra entrar na outra. E como vocês podem ver, esse lado tá mais escuro do que esse. Então, eu vou pegar um pincelzinho lápis, que é aquele pincel que tem uma pontinha. Vou trazer a sombra escura, a sombra preta, aqui ó, no cantinho. E aqui embaixo, também. Como nós vamos tirar essa caca toda que caiu aqui? A primeira coisa, eu vou pegar um micropore. Pra que você pode usar durex, fita crepe, qualquer coisa assim. Só cuidado pra não destruir sua maquiagem. Ou pra não machucar sua pele, se você tem a pele muito sensível. Por isso que eu prefiro esse aqui, porque ele é próprio pra pele, né? E aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver, sai tudo aqui. Eu vou grudando assim. Pra tirar o excesso que caiu. Depois ainda vai ser necessário passar um pincelzinho com base aqui. Volto com o pincel da base. Por enquanto, não tem nada nele, tá? Vou dar uma amenizada nesse bico, que o outro não tá tão bicudo. E vou passar o delineador, que aí dá pra ver melhor. Eu vou usar o delineador líquido da Payot, porque eu acho melhor. Pra glitter, eu acho que é a melhor coisa. Eu vou mirar bem na raiz dos cílios, como se eu quisesse pintar meus cílios. E esse canto interno eu vou fazer bem fininho. E vou puxando. Vocês podem ver que são pequenos traços, eu não tento fazer tudo de uma vez. E à medida que eu vou caminhando pelo olho, assim, de dentro pra fora, eu vou engrossar isso aqui. Quando chegou na voltinha do olho, aqui em cima, eu vou meio que reto aqui, sabe? Pra poder engrossar. Não esquece de pintar também, rente aos cílios. Senão vai ficar um buraquinho. E aí aqui, comparando com o outro lado, eu vou puxar a perninha dele, né? O rabinho dele aqui. O gatinho. E vou unir aqui em cima. Depois eu vou passar mais uma camadinha. Depois que eu colar os cílios, eu passo mais uma camada. Agora eu vou colar os cílios. Pra isso, eu vou passar cola. Só mostrar os cílios antes pra você. É um cílio fininho. Ele é discreto. Assim, ele é longo, mas ele é fininho. Parece pelo de verdade. O segredo é você passar cola e deixar secar. Não secar totalmente, mas deixar ela virar um grudinho. É, ficar elástica. Que aí você encosta, ela cola. Não fica escorregando. Pronto. Passei cola. Agora eu vou esperar. Eu ponho o dedinho aqui assim, ó. E vejo se puxa. Tá vendo que ele tá grudentinho? Ele não tá saindo no meu dedo? Ele já tá... Mais durinha mesmo a cola, né? Vou dar só uma curvadinha nos cílios. Pra me ajudar, depois, né? A unir uma coisa a outra. E aí, você pode ir com as costas da pinça. Apalpando assim, pra ela fixar no lugar certo. Pronto. Nesse momento que eu colei os cílios, eu não vou passar rímel. Porque eu quero deixar secar bem a colinha. Pra não correr o risco de passar o rímel e ele tirar os cílios. Enquanto isso, vamos terminar a maquiagem. Eu vou passar corretivo, que eu não tinha passado. Eu gosto de passar assim, fazendo um V. Bom que já limpa qualquer coisinha que tenha ficado. Vou vir com mais delineador. Só... Caso tenha ficado alguma marquinha. Vou pro meu kit de pele favorito, que é esse aqui. Vou usar o hula pra fazer contorno, que é esse pó. Que é um marrom frio, né? E vou fazer um contorno caprichado, porque eu imagino que isso seja uma maquiagem de noite, né? Aqui em cima da testa. Contorno é uma coisa que muda de pessoa pra pessoa, sabe? Por exemplo, eu tenho esse ossinho do nariz, né? Então, se eu fizer aquele contorno como todo mundo faz, assim, só vai acentuar. Ou colocar aquele brilho aqui em cima, iluminador. Pra mim não fica bom. Tenho que dar uma passadinha do pó mais escuro em tudo. Aqui, pra tirar a papadinha. Aqui embaixo do nariz, pra dar aquela arrebitadinha no nariz. Blush, eu acho que eu vou usar um pouco desse sugar bomb. Que eu acho que fica bom. Angora, iluminador. Porque o que seria de mim sem iluminador? Tô pensando que iluminador que eu quero usar. Vou usar o da Dylos, então. Esse aqui é a cor número 4. Vou pegar um pincel e vou aplicar aqui, ó. É lindo esse iluminador. Não sei porque eu não uso mais. Agora, com certeza, os cílios já estão sequinhos. Vou pra máscara de cílios. Eu vou usar essa da Sephora. E aí eu vou bem na raiz dos meus cílios naturais. Pra unir aos cílios postiços. E nos cílios inferiores, eu vou usar essa aqui porque a outra transfere um pouco, assim, sabe? Se você tem olho muito grande e você gosta de disfarçar, você pode passar um lápis preto na linha d'água. Aqui dentro. Ou você pode simplesmente ter olho pequeno e querer. Mesmo assim, você pode fazer o que você quiser. Mas eu não gosto. Porque o meu olho fica muito caído, assim, sabe? Então eu prefiro não usar. Eu posso usar um lápis bege na linha d'água, mas que eu também hoje não vou querer. E batom. Não sei que batom que eu quero usar. Eu vou fazer uma misturinha. Eu vou passar esse aqui, que é o Clay Crush. Da Maybelline. Que é um... Nude com fundo alaranjado. Hum, bonito. Mas eu vou misturar. Eu sou rebelde. Vou misturar com esse da Eudora, que é o Nude Intenso. Ele é mais claro. Hum, bonito, hein? Um batom nude a gente nunca erra, né, gente? O que vocês acharam? Eu gostei, hein? Difícil fazer maquiagem assim, super forte. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, antes de fechar essa janelinha, aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó, curtir, gostei. Clica aí. Você vai me ajudar muito, muito no meu trabalho. Vai me mostrar que você gosta desse tipo de vídeo pra eu fazer mais. Se você não tá inscrito no canal, tem muita gente que me assiste e ainda não tá inscrito no canal. Tem um botãozinho inscrever-se. Clica aí pra você ver meus próximos vídeos. Eu faço muitas outras coisas aqui no canal. Eu faço maquiagem, eu dou dica de lugares, de restaurantes, de livros, de filmes. Eu mostro um pouco do meu dia a dia. Eu ensino receitas. Enfim, tem um monte, um monte de coisa legal aqui no meu canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, inscreva-se. Me acompanhe também nas redes sociais. Eu sou Laura Kuchinski no Instagram, no Twitter e no Snapchat. Também tem a fanpage que é facebook.com barra blush batom BBB. E lá dá pra gente bater um papo. Às vezes eu coloco algumas dicas, uns looks. Enfim, espero que vocês gostem. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Obrigado.